No domingo, no sábado, nós não paramos, nós não paramos o trabalho para fazer manifestação. A gente vem aqui no horário de folga, no domingo fazer, e vamos lotar as ruas outra vez. A Paulista está lotada, Rio de Janeiro está lotado neste momento, outras capitais estão lotadas. Nós temos que dar apoio ao presidente para que os pacotes que estão lá sejam aprovados em regime de urgência. Chega do domingo, a proposta é não ao troca-troca, não ao aumento de ministério, como querem, para fazer troca, para colocar a gente no pacote dele, para abrigar em cargos de confiança. Chega disso, acabou essa era. O Brasil tem que entender que nós estamos vivendo uma nova era, e vocês estão aqui para testemunhar e dar força para isso. Só trazer o povo na rua é que nós vamos chegar a isso. Viva o Brasil! Viva o Bolsonaro! Viva a nossa república! Viva o Bolsonaro!